Fala, meu povo galerista, Chico! Tudo bem com vocês? Todo mundo gosta de falar isso, né? Eu não sou muito coisado, mas aqui não pode... Eu não sei não falando, galera, você pode falar o que você quiser, ok? 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 Eu sou o Dr. Gore, você está no canal do Gore. E nós estamos aqui hoje, não vamos falar de que dia, que coisa, que negócio. Eu só quero fazer uma pergunta pra vocês. Como eu sempre faço, eu tenho curiosidade, mas eu também compartilho as minhas curiosidades com vocês. Enfim, primeiro quero agradecer a você que está vendo esse vídeo. Se você sentir no seu coração antes da hora, que não é a hora agora, mas tudo bem, você deixa um like pra nós. Se você já viu algum vídeo e gostou e esqueceu... Ah, esqueci de inscrever no canal do Gore. Opa, clica no botão e nós estamos juntos pra coisar com o negócio. Não tem mais o Coisinha, não tem mais o Malino, eu não sei onde eles estão, mas quando eu achar eles, eu vou trazê-los novamente para o nosso canal, ok? Se você está vindo de alguma outra indicação, de algum outro canal, de algum outro negócio, de algum outro planeta, por favor, fique com a gente, que eu quero fazer uma pergunta interessante pra vocês. Agradecidos os likes, agradecidos os comentários, compartilhamento e todos os catiripapos que temos no programa, no programa, no vídeo, no canal. Vamos à pergunta. Eu gostaria que você... Eu gostaria, tá? Eu não estou falando eu quero. Eu gostaria. Se sentir no seu coração, você fica à vontade. Que você colocasse nos comentários... Assim, essa pergunta é para todos, mas eu acredito que ela vai ser mais interessante para aqueles já com uma certa idade. Mas se você é criança e você também quiser colocar nos comentários, sinta-se à vontade, molecadinha. Ok? Molecadinha menina e molecadinha menino e molecadinha todos. Vai, sem ter esse negócio de azul e rosa e tudo bem. O que mais você lembra do seu tempo de criança? Se você ainda está no tempo de criança, você vai estar bem para responder a pergunta. Das coisas simples e que te... Mexiam com a sua imaginação. Porque outro dia eu estava conversando com os amigos meus, nós estávamos falando... O amigo meu, azul, o azul. Porque agora eu vou fazer um vídeo e vou mostrar o azul para vocês aqui. Tem um monte de azul aqui, mas eu tenho o azulão e o azul. Não é o azul, é o azulão, o jamelão. Ele está com o relógio e fala assim... Ah, eu ando com o relógio no bolso com medo dos caras roubarem. E eu olho no relógio e falo... Não, não, não. Esses relógios que vêm na pipoca, ninguém quer roubar. Não, ninguém vai roubar coisa coisada. Rolex, relógio de ouro, cordão, essas coisas. Aí nós estávamos rememorando algumas coisas interessantes que tinha quando éramos crianças. Porque antigamente os brinquedos, eles forçavam, no bom sentido, para que você usasse a sua imaginação para você brincar. Outro dia, eu tenho um primo que tinha um negócio lá do Homem de Ferro, mas ele foi pego em flagrante, brincando com prendedores de roupa, aqueles de madeira, que você aperte e ele abre a boquinha e coisa. Então, quer dizer, a imaginação dele estava aflorada. Porque ultimamente, os brinquedos de hoje, eles brincam sozinhos. Não faz nada. Aqueles negócios do Hot Wheels, esses negócios da Barbie que anda, esses bonecos que falam sozinhos, não tem graça. Vocês daí, vocês que fazem boneco, vocês que fazem criança, vocês que fazem boneco, se um dia vocês quiserem fazer um boneco do Gore, não põem um negocinho de falar, vocês não põem coisa de mexer, claro, vocês vão pôr e pôr o negócio, é para mexer os braços, as pernas, para ele mexer, pôr o negócio, o Gore fazendo assim. Mas aí não vai pôr os restos das coisas. Mas enfim, não põe essas coisas no brinquedinho do Gore, tá? Você deixa o Gore simples para a pessoa, a molecadinha, brincar com a imaginação. Então, os brinquedos de hoje, eles brincam sozinhos. Você põe um brinquedo lá e você ficou reando. Não tem graça isso daí. Então, só aqueles carrinhos de rodinha que você, né, tinha que ir pra lá e pra cá, e depois vê os de fricção, não sei pra quê, mas tudo bem, você sorta o carrinho, anda e para, depois você tem que ir lá pegar. Então, é melhor você ficar com a mão e brincar com o carrinho pra lá e pra cá. Então, eu gostaria... Aí, tudo isso para dizer por quê? Antes você comprava uma pipoca, vinha um relógio, vinha anel, os anelzinhos rabiscados, mas vinha. Tinha um passarinho que era um subiu, ele tinha um negocinho assim, tinha uma bolinha. Aí, você soprava, a bolinha ficava subindo e descendo assim. E quando você ponhava água, ele fazia uns barulhos quase igual de passarinho. Aí, tinha hominho que jogava flechinha. Tinha uns que vinha estilingue, que era arma já, mas não podia. Agora que esse negócio com o Bolsonaro tá querendo coisar das armas, quem sabe pode voltar os estilingue nos pacotinhos de pipoca. E a gente falou isso porque o relógio, tinha uns relógios que vinham dentro da Maria Molha. Era a Maria Molha assim, vamos pôr, a Maria Molha e o relógio coisar dentro da Maria Molha. Aí, depois que acabava a Maria Molha, você ficava lambendo. A pulseira do relógio tava ali dentro pra tirar o restinho de Maria Molha que tinha ali, pra você poder brincar com o relógio, coisar com o robozinho, com os negócios. Eles enfincavam o negócio dentro da Maria Molha e vinha tudo melecado. Mas, enfim, eu gostaria que você deixasse aí nos comentários, porque em determinadas regiões do Brasil, tem a particularidade de cada brinquedo diferente. Aqui vinha relógio, vinha língua de sogra, vinha anel, vinha esse passarinho que subiava, que coisava. Vinha carrinho de Fórmula 1, rabiscadíssimo. É um coisinho de plástico com quatro rodinhas, mas isso pra gente era o paraíso. Então eu gostaria que você dissesse o que você se lembre que você tem saudade desses brinquedos e qual era o tipo de brinquedo que tinha aí no seu... onde você mora, né? Porque eu lembro também que tinha no tempo da Copa do Mundo que a figurinha vinha no chiclete. 300 chiclete na boca só pra ver qual que é a figurinha que era. Então tinha... Ah, tinha também aquele álbum que você colava as figurinhas, tipo, você colava as figurinhas e formava uma bicicleta, você ganhava bicicleta. Não sei se alguém já chegou a ganhar bicicleta naquele. Boneca. Tinha jogo de dominó, jogo de dama, bola. Tinha skate. Tinha um monte de coisa. Tinha um monte de coisa. Então, por favor, se você se sentir no seu coração que vai ajudar o coitado do Gori, você escreve aí no comentário qual que é o seu coisa. Aí depois nós vamos fazer um vídeo falando os 10 mais legais. Não os 10 não. Vamos falar de todos. Dependendo dos comentários, se der pra fazer um vídeo, nós faz um vídeo de todos os comentários, vai falar uma live e fala dos brinquedos que você mais gostava. Ok? Agora sim, deixa o seu like. Comenta aí o que nós pediu, qual que é o brinquedo que mais marcou sua infância, que você precisava mexer com a imaginação pra você coisar. Tinha uns que eram os palitinhos, tinha um furinho no outro e uma pontinha no outro. Aí você encaixava, você fazia dragão, você fazia prédios, você fazia um monte de coisa. Tinha um monte de brinquedo da hora antes. Esse brinquedo agora só é bonito e tecnológico, mas não é isso que nós queremos, tá? E já vou deixando pra vocês aí da GlassLite, da Estrela, da Mattel, dos coisas que eu vou fazer o bonequinho do Gori. Não é pra ficar com viadagem no bonequinho do Gori. Só põe um negocinho que mexe e já tá beleza. Ok? 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 Se você não é inscrito do nosso canal, veja pelo menos mais uns 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 vídeos. Se você gostar, você se inscreve. Se você não gostar, ok. Então se quiser deixar like, deixa, dislike, comentário, quiser compartilhar com alguém, fique à vontade, porque nós estamos indo embora. Chegamos ao final de mais um vídeo do canal do Doutor Gori. Por favor, clique nos vídeos que tem ao lado da nossa tela para ajudar o canal a subir e chegar a 2 mil inscritos. Ok? 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 Tchau. Tchau. Tchau.